Pronto, eu futei de novo com esses 7 episódios Tem gente que ainda interrompou uma gravação Atrapalhou Não é pra atrapalhar, quando a pessoa tá fazendo vídeo ninguém pode atrapalhar Só pode falar quando a pessoa terminar de gravar Vamos, só vamos E tudo existe em nada tanto Ele é o melhor peiro do vídeo Vamos Caraca, o moleque tá pegando muito O moleque vai indo além Vai indo além O moleque nem atrapalha na minha gravação Caraca Que sorte, eu tô tentando muita sorte Ele é o melhor Ele é o melhor Ele é o melhor Vamos Vamos continuar Sem bater nesse negocinho Ui, quase Quase, quase, quase Caraca, Tom Ele tá indo muito rápido Assim eu não vou conseguir controlar Ah, mano, batemos duas vezes Caraca, Tom Ah, caraca, Tom Não, não, Angela Não, Angela, não pula muito Caraca Caraca, ô É um culpado, ouviu? Tápite de novo, cara Tápite de novo, poxa Vou fazer um culpado Caramba Vamos Ah não, anjo, ela não bate não Você quer ver a mão Isso aqui, mano Isso aqui, a gente vai evoluir rápida Mas tem a ver com isso? Se o Thor evoluir, mano Poxa Dá a corrida de novo Passinho, como de um passo Pegando aqui, assim Indo por baixo Pegando um esbollinho Agora sabe o Thor, então Tu é o Hulk esmagat Superton Tu é o Superton Hulk esmagat É o Hulk esmagat É o Hulk esmagat Isso Tu é o homem, tu é o homem Ah não, não É o homem Caraca, de novo Ouça Vamos, vamos Tu é o capitão da Ramesker Ball Vamos Não é da Ramesker Ball Vamos Ah não O que é isso? Ah não Caraca Caraca Tu é muito Para de bater Para de bater Quase que eu caí naquela lá Vamos de novo, cara Vamos de novo Vamos Vamos sem bater Vamos sem bater Tem que participar do grande forte Não é que eu ficar atrapalhando Vamos 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 Tu é o Superton Hulk esmagat Desgismat Ah meu Deus Eu vou te bater aqui A mesma palavra Vai, Pão Não bate, não cai Não bate, não cai Ele bateu Não, vai, Angela Vai Isso Agora ela virou o Rikismagra Caraca, não Caraca Errei, errei no truque Tá, vamos de novo Já que é o sétimo episódio da saga de Tão Tá acabando a primeira temporada Quase acabando Dez episódios O que é o sétimo Vamos então É o bonzão, cara É o bonzão Aqui O vídeo tem Três, é Cinco minutos De a festa Vamos Eu tenho aqui o melhor Mas ainda não desbloqueei o Dinger Só no Só no segunda temporada Vai estar em novo cenário Vai estar em novo cenário Meu Deus Eu matei Eu me pego A gente conseguiu bem A Angela Inês A gente conseguiu a Angela Quando começou No episódio 1 Primeiro episódio da saga de Tão Lá no episódio 1 Caraca Você sabe? Marcela Então Ele esqueceu uma bola de futebol Lá Lá no episódio 1 Lá no episódio 1 Ah não Ele ia pegar a bola Lá no episódio 1 Tipo Ele não conseguiu pegar Porque ele já estava indo Para o episódio 2 Gente, tá Falta Mas Quatro minutos Já cresceu Para o vídeo acabar Mas não pode ser o vídeo longo Porque tem que ser oito minutos Quer dizer Oito ou nove minutos Oito ou nove minutos Dezito Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Tom Se é o cara Se é o moleque Se é o homem Vamos Vamos lá Vamos lá Quero ver Ele se é o homem Não, não, não. Caraca, gente, eu enrolei aqui. Enrolei. Sem querer. Desculpa, galera. Caraca. Voltei, galera. Voltei. Mas eu não estou batendo muito aqui. No obstáculo desse episódio. Estou batendo muito. Vai. Quase. Vai. Caraca, vamos, vamos, vamos. Vamos ver, vamos, vamos, vamos. Tu é rapidão. Virou uma queimada. Vamos nessa. Vamos. Embaixo. Em cima. Baixo. Caraca. Não bati. Não bati, galera. Não bati. Baixo. Caraca. Daqui a pouco o vídeo está acabando. Vai ser nove minutos. Essa é a última corrida do vídeo, tá? Última corrida do vídeo. O vídeo está quase acabando. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Quem se inscreveu. Deixe o like. Tchau.